Pois é, pessoal, o Lula foi na Argentina e além do tal gasoduto de vaca moerta que a gente já falou no outro vídeo, ele também disse que, olha só, confirmou que vai ter empréstimo para vários países. Não vai ser só esse do gasoduto de vaca moerta, não. Vai ser vários empréstimos para vários países. De novo, eu avisei. Ninguém pode dizer que eu não avisei. O Lula está vindo para ajudar os coleguinhas da América Latina. A PEC da transição, lembra? A PEC da picanha, a PEC da inflação. Que ele exigia não sei quantos bilhões a mais de orçamento e coisa e tal. E o pessoal falou, não, que é para o Bolsa Família, que é para o Auxílio Brasil, que é para aumentar a tabela do imposto de renda, que é para aumentar o salário mínimo. Acabou que não aumentou a tabela do imposto de renda, não aumentou o salário mínimo. Ok, o Auxílio Brasil teve um aumento parcial, porque teve um aumento para 600 reais, mas não teve os 150 por filho. O que o Lula queria mesmo é o que eu falei. Ele quer dinheiro para entregar para os amigos socialistas da América Latina, que está todo mundo morrendo por causa do socialismo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Antigolpista, Daniel Punisher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essas notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, ninguém pode alegar que não sabia disso. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que o Lula deu dinheiro para um monte de ditaduras socialistas amigas aqui da América Latina a pretexto de investimento no Brasil. Só que esses investimentos nunca voltaram em recursos para o governo brasileiro. ajudaram a Odebrecht. A Odebrecht se deu bem para caramba nessa brincadeira. E lógico que vai se dar bem de novo agora. Por quê? Como é que funcionam esses empréstimos? O Brasil faz o empréstimo na condição de que a empresa que vai construir o gasoduto lá em Váquia Amuerta ou qualquer outro projeto que for, seja uma empresa brasileira. Só que isso daí significa, em última análise, dar dinheiro para a empresa brasileira. E o outro país que pega em tese esse empréstimo, o país que recebeu o gasoduto no final das contas, se ele pagar tudo certinho, com juros, a dívida toda certinha, ainda assim tem questionamentos. Por quê? Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil é um país que precisa de muita infraestrutura. Tem uma enorme quantidade de oportunidades de investimento aqui no Brasil. Então, por que não privilegiar esses investimentos aqui no Brasil ao invés de emprestar para outros países? Isso se o país pagar. Mesmo o país pagando ainda tem esse porém. Tem um monte de porto, um monte de ponte, um monte de ferrovia que podia ser construída aqui no Brasil com um empréstimo desse do BNDES. Até mesmo um gasoduto para os nossos campos de xisto aqui no Brasil. Tem um monte de campos de xisto aqui no Brasil. Por que não investir nisso aqui? Daria muito mais riqueza. Isso considerando que a Argentina vai pagar, o que não é o padrão. A Venezuela não pagou o metrô. Cuba não pagou o Porto de Mariel. Bolívia não pagou as refinarias. E duvido que a Argentina vai pagar isso daí. Então, a gente vai ficar duplamente prejudicado nessa história. Primeiro que o dinheiro do BNDES, que deveria ser para investir na infraestrutura brasileira, vai ser investido lá fora. E segundo, que não vai ser pago. Esse é o grande problema dessa história. Mas, de novo, ninguém pode criticar isso. O Lula fez isso no primeiro governo dele o tempo todo. E as pessoas foram lá e votaram nele de novo. Com todo mundo avisando. Eu avisei. Um monte de gente avisou. Olha só, o Lula voltando, vai voltar a corrupção. Vai voltar os empréstimos do BNDES. Vai voltar aquela roubalheira toda. Ah, não. Mas o Bolsonaro fala muito rude. O Bolsonaro fala umas coisas agressivas. Ele imita o pessoal com covilha. Não, então não pode votar no Bolsonaro e coisa e tal. Vamos votar no Lula. Pronto. Tá aí, né? Faz o L agora, né? O pessoal que caiu nessa parada. Isso vai voltar. E não. Isso não é bom. Como eu expliquei. Mesmo que, por hipótese, esses governos aqui da América Latina pagassem tudo em dia, ainda assim seria melhor o BNDES ter investido aqui no Brasil. Aliás, teve uma entrevista que fizeram com o Lula. Ele ficou até nervoso com o repórter. Porque o repórter perguntou pra ele. Ô, Lula, você tá emprestando esse dinheiro pra Argentina? Você acha que a Argentina vai pagar? Não vai, porque vai ter garantia de não sei o que lá e não sei o que lá. Vai pagar sim, é um bom negócio e coisa e tal. Aí depois o repórter perguntou. E, Lula, mas mesmo que eles paguem, não tem outros projetos aqui no Brasil que dariam mais vantagem ainda? Porque não apenas você teria a mesma vantagem de fazer o projeto na Argentina, porque seria uma empresa brasileira fazendo, seria o financiamento do BNDES, pagaria os juros do mesmo jeito, não só teria todas as mesmas características, como além disso, ficaria com o projeto aqui no Brasil. Ainda renderia todo o benefício daquela obra, daquela obra de infraestrutura aqui pro Brasil. Aí o Lula, não porque não sei o que lá, que não sei o que lá. Resumo da história. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. O Lula quer ajudar os coleguinhas da América Latina, porque tá todo mundo passando dificuldade. O comunismo é inviável, sempre dá merda em algum ponto. Na América Latina, que já era pobre, começou a dar merda mais cedo. O Brasil tá um pouquinho melhor justamente porque não embarcou completamente nesse comunismo. A gente tava indo na merda com a Dilma. Tiramos a Dilma, entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, a gente conseguiu se descolar e melhorar um pouquinho. Agora, né? Agora, o pessoal escolheu, votou nele, vamos fazer o que, não é mesmo? Bom, e pra quem acha que vai ficar com a Argentina, que é um país que ainda tem alguma chance de alguma coisa, o Lula já falou que tem que tratar Cuba e Venezuela com muito carinho. É, não importa se é ditadura, não importa nada não. É, tem que tratar com carinho. Tratar com carinho por quê? Cuba e Venezuela não pagaram nem as últimas dívidas que tinham com o Brasil. Os ditadores são ditadores violentos que estão tornando a população de lá completamente faminta, completamente miserável, né? Ah, o Lula já falou, não que é o caso do bloqueio e não sei o que, mas né, bloqueio. Cuba e Venezuela podem fazer negócio com o mundo inteiro, só não pode fazer negócio com os Estados Unidos. E desde quando isso é problema? O mundo inteiro pode ir lá fazer negócio com Cuba e com a Venezuela. O negócio de bloqueio é a maior desculpa furada desse pessoal, né? Eles que são os caras que falam que não que o dólar é prejudicial, que não sei o que é lá, que temos que fazer um mundo multipolarizado e não sei o que lá, o dólar é ruim, mas no final das contas parece que não vivem sem o dólar, reclamam do bloqueio justamente com os Estados Unidos, né? Bom, enfim, todo mundo sabia que ia acontecer isso, eu avisei. Vai ter mais médicos pra mandar dinheiro pra Cuba? Muito provavelmente vai ter mais médicos pra mandar dinheiro pra Cuba. Todo mundo sabia disso, né? Enfim. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês. A pior de todas essas coisas que o Lula falou nesse negócio, sobre ajudar a Argentina, sobre ajudar a Venezuela, ajudar Cuba, o pior de tudo é isso daqui. O pessoal não tá falando muito disso. É que o Banco do Brasil vai financiar as exportações pra Argentina. Olha que coisa bacana, né? O que que significa isso? Significa que o... Aí ele já falou aqui, o Banco do Brasil não tomará risco. O fundo soberano dará garantias para as operações. Fundo soberano de quem, Mané? O fundo soberano do Brasil, é isso? Né? Ou seja, vai ferrar com o nosso fundo soberano e coisa e tal pra dar garantia pra Argentina? É isso, Mané? Porque qual que é o problema aqui? Entenda o que isso aqui quer dizer. O que quer dizer é o seguinte, a Argentina, ela tem um problema de déficit comercial. Ela não consegue vender as coisas lá pra fora, não consegue comprar coisas lá de fora. Justamente, entre outras coisas, por quê? Porque ela andou dando calote, andou não pagando parcelas que tinha que pagar. Então, no final das contas, ela acaba... Os bancos não querem emprestar dinheiro pra ela. E isso já devia ser um alerta, né? Porque você fala assim, para pra pensar. Se financiar as exportações pra Argentina fosse uma coisa positiva, fosse uma coisa que desse dinheiro pro Brasil, por que que os bancos internacionais, os Estados Unidos, na Europa, não estariam ajudando a Argentina também? Né? Para pra pensar. Evidentemente, se é um bom negócio, se a Argentina paga direitinho, por que não financiar as exportações lá pra fora? Não, não vão financiar as exportações, porque já fizeram isso N vezes, e a Argentina entrou com aquele papo de não, porque a dívida é indevida, e não vamos pagar a dívida, e não sei o que lá, e não pagaram a dívida. E aí ninguém vai emprestar dinheiro se o dinheiro vai ficar preso lá. Ah, ninguém, a não ser o Lula, né? Que é o pai dos amiguinhos aqui da América Latina. Vai dar o dinheiro, o que que vai acontecer com isso daqui? O que que quer dizer financiar exportações pra Argentina? Um produtor aqui no Brasil quer vender uma coisa pra Argentina. Um cara lá na Argentina quer comprar um produto de uma empresa brasileira, né? Só que um produto caro. Então, o cara lá na Argentina, ele não tem grana pra isso. Ele precisa parcelar em N vezes esse negócio, né? Fazer o financiamento dessa compra. Ou então pagar daqui a 30 dias. Enfim, financiar de alguma forma essa compra. O que acontece nesse caso, o Banco do Brasil garante esse financiamento. Qual que é o problema disso? E se o cara não pagar? E isso é muito comum na Argentina. Por quê? Porque a Argentina não tem dólares suficientes. Então, pra pagar pro Brasil, ela não tem dólar. Ela não tem como converter pra fazer essa troca com o Brasil. Então, no final das contas, vai acabar enrolada, né? Ou então, a gente vai ter que aceitar peso. O que é pior ainda. O peso já não tá valendo nada. Tá com uma inflação de 100% ao ano. É ainda pior, né? Aí é muito engraçado ele falando aqui, não tomará risco porque um fundo soberano dará garantias. Que fundo soberano, meu amigo? A Argentina não tem fundo soberano nenhum em dólar. Se tivesse, não tava nesse problema. A Argentina tem fundo soberano em peso. Porque peso ela imprime, ela imprime quanto ela quiser. Só que isso não resolve o problema porque o peso perde valor a cada minuto. No minuto que a gente tá falando aqui nesse vídeo, o peso já perdeu valor. Ou seja, ele tá dizendo aqui que... Olha só como é que ele fala a coisa. Não porque as exportações do Brasil para a Argentina serão financiadas pelo Banco do Brasil, que usará a reserva brasileira pra garantia disso. E as exportações da Argentina para o Brasil serão feitas lá com o Banco de La Nacion Argentina, e ele usará o fundo soberano argentino pra isso. Repara o problema aqui. Porque o Brasil tem como pagar. O Brasil tem dólar, tem saldo na balança comercial. A Argentina não. Esse é o problema. E aí fica esse pessoal todo fazendo relativização. Não porque tem que ajudar a Argentina e coisa e tal. Caramba, a Argentina entrou nisso porque ela quis. Ela poderia ter feito as reformas que fizemos aqui no Brasil de cortar o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do Estado. Não fizeram. Agora, meu amigo, é o abraço do afogado. O cara vai tentar salvar a Argentina, vai afogar nós dois nessa brincadeira. Não vai ser fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.